e fala galera aqui é o nelson lopes e hoje estamos aqui para mais um vídeo de aquisição sim é o vídeo aí que eu trago para vocês aí os jogos da old gamer que infelizmente mês de dezembro eu recebi os três jogos que eu sempre faço mas como eu tinha muita coisa muito vídeo para fazer no mês de dezembro eu deixei acumular é para pegar no mês de janeiro mas só que no mês de janeiro o pessoal da old gamer e o diego infelizmente teve os contratempos e deu atrasada e por isso eu resolvi agora fazer o vídeo né que também tem um pouco de tempo que eu não faço vídeo para o canal eu fiz aí duas lives aí para galera que a galera curtiu muito mas vou fazer mais lives aí desculpem porque realmente eu não sei mexer no programa de de do bs que é o programa de lives né que eu ainda sou um novo mexer nisso mas bom mas vamos aqui para as aquisições aqui dos jogos de drink cast né da old gamer aí que tem uma qualidade sem igual nega como eu disse o deu um probleminha de atraso aí porque os jogos como vocês sabem são jogos industriais são jogos feitos em prensas industriais são só a mesmo são o mesmo processo né de de fabricação como um cd original ele não são jogos gravados né como eu digo aqui tem muita gente eu já vi cara aqui no comentário dizer que não é o igual original gente igual original é difícil porque isso aqui é uma réplica mas é o que chega mais perto do jogo original ele é bem parecido é bem similar ao jogo original em tudo no encarte na mídia que a mídia usa mídia original mas vamos lá né como eu disse é aqui aí veio aqui ó o um dos jogaços aí que eu joguei demais no drink cast né que é o fatal fury o garou né the mark of the wolves um baita jogo jogo isso aqui foi um dos últimos dos últimos jogos que saiu para o drink cast né ali em 2001 2002 e esse jogo aqui gente na moral é um baita jogo de luta eu adoro esse jogo eu joguei muito contra é não sou profissional não mas gosto de jogar um joguinho de luta e eu quero eu queria abrir aqui mas eu tô com a a mão só aí é meio complicado até para tirar aqui ó vem com o spine né é o manual aqui tá vendo manualzinho até tirar aqui para vocês ver ó tá vendo manual é muito bem feito muito bem feito entendeu aqui vem o o manual vem tá vendo manual é exatamente como no original aqui mostrando o controle mostrando o VMU ali né a tela LCD do VMU tá aqui um encarte um grande aqui um manual como antigamente manual muito bom vou deixar aqui um baita jogo que eu vou mostrar a mídia olha a qualidade da mídia ó ó ó para vocês ver isso aqui não é cd gravado de um computador isso é cd prensado na máquina é industrial entendeu eu vou botar aqui aqui ó e deixar aqui por enquanto tudo bagunçado aqui para mostrar o outros jogos né para vocês e aqui vem o o bangaiô eu já falei desse jogo aqui no no vídeo da trezor vou deixar aí no card para vocês ver a trezor fez muitos jogos excelentes para cega para nintendo também mas para cega ela fez um monte de jogo jogo excelente esse aqui ela não é um jogaço mas não é um jogo ruim não um joguinho de robô pouca gente conhece um joguinho muito e muito frenético explosão um monte de coisa na tela entendeu tem esse jogo inclusive esse jogo aqui tem até para nintendo 64 mas a versão de Dreamcast é melhor né não tem nem comparação é tá como você sabe tá tudo aqui a mídia deixa eu chegar um pouco cd para lá mostrar para vocês e aqui ó vem como eu disse veio o spine né todos os discos em todos os os jogos vem o spine da old game aqui ó tá vendo ó ó tá aí como sempre eu vou deixar aí o site da old game o o whatsapp e o whatsapp do grupo lado do whatsapp para vocês para vocês entrar em contrato com em contato né com o diego para vocês comprarem os jogos eu vou mostrar aqui ó saiu aqui depois eu boto aqui é aqui ó a mídia né muito bonita olha a mídia excelente olha ali até onde que gravaram o disco né que esse jogo aqui é pequenininho o jogo deve ter megas então os 200 mega por aí o jogo é pequeno coube num cartucho de 64 né cara é um joguinho interessante esse jogo aqui não é nada fora do normal mas é um jogo interessante agora sim olha esse aqui foi o o o jogo eu também eu também tenho análise do que no spike aqui no canal quem quiser conferir vou deixar um card aí também aqui em cima para vocês dar uma olhada e esse jogo aqui é um jogo frenético que tem o nash tem a cami mega man o arto do ghost and ghost e os personagens do jogo né desse jogo aqui é um jogo sensacional como vocês sabem a grande maioria dos jogos usam vga box de aló jump que aquele negócio fica tremendo né dá para jogar de dois né dá para jogar com um controle arcade é um jogo cara que é muito frenético fiz análise daqui ó eu não vou mostrar eu não vou ficar mostrando muito os manuais porque infelizmente eu com a mão só aqui tô gravando sozinho e bom vocês já viu a qualidade do manual qualidade sem igual qualidade qualidade é um negócio de qualidade que vale a pena você comprar aqui a mídia do do canon spike ó tá vendo ó uma mídia excelente né não tenho que falar a qualidade dos jogos do diego da old game são qualidade sem igual e quando meu drinker estava funcionando né que eu fiz uma burrice de caboflete estragou da do canhão do leitor eu tenho que comprar outro caboflete e e tentar regular ele agora né o canhão eu rodei todos esses jogos pegou de primeira baita jogo e recomendo para caramba o que é no spike assim como o garou o bangaiô eu não vou falar muito porque eu joguei muito pouco um jogo é um jogo é como eu disse legalzinho e esses são os três jogos de dezembro agora os três jogos de janeiro que só saiu uns tempos atrás aí foi ele foi entregar agora é são esse aqui ó um dos para mim o melhor residente da trilogia né da antiga trilogia que é o resident evil 2 e essa versão aqui de de drinquete de drinquete pra mim é a melhor versão das antigas né é a melhor versão que eles que os cenários são são em alta resolução dá para usar aqui ó deixa eu focar aqui é porque aqui não tem mas ele você consegue colocar em vga box né que a qualidade máxima do drinquete em vga o cabo vga né que é um que deixa a imagem do drinquete semi igual e ele é compatível com com na verdade quase quase todos os jogos do drinquete são compatíveis com vga poucos não são né poucos jogos não são compatíveis com o cabo vga e esse resident evil 2 aqui ó tem muita história em quantas vezes não zerei isso aqui no drinquete no jogo do play eu tenho inclusive eu tenho eu tenho resident evil 2 original de play um mas é japonês né bilhazard aqui ó deixa eu abrir aqui aqui tá as duas tá vendo aí o cd do lyon e o cd da claire tá aí ó aqui ó aqui filézinho aqui vou tirar aqui mostrar vocês que muito parecido com original viu vem caraca muito muito parecido com original vale muito a pena para ter seu canhão do seu console para para mostrar ainda um bastante tempo ainda né para quem usa ainda o canhão do videogame eu tô quase pegando um gdmu para mim né cara infelizmente não peguei por causa que tá faltando grana aqui eu vou tirar aqui eu não vou tirar de todos né para mostrar vocês não vou tirar aqui do o manual aqui do resident evil passar aqui rapidinho tá vendo aí ó ó tudo aí é tranquilinho deixar aqui ó deixar aqui para cá tá aí né um dos melhores jogos aí da geração é 32 32 bits com um gráfico melhorado né na verdade esse porte aqui foi o porte direto do PC né eles pegaram o porte do PC e pegar um quer dizer é o porte que foi feito do PC e passaram para o Dreamcast por isso que a qualidade ficou excelente eu acho um dos melhores porte né do do Dreamcast aí cara um baita jogo meu Resident Evil preferido da trilogia e o segundo jogo do de Janeiro é esse aqui ó outro baita Resident Evil Resident Evil Nemesis que é o Resident Evil 3 né gente que jogão aí ó compatível com VGA Box grande grande maioria dos jogos são compatíveis com VGA Box né e é esse jogo aqui o remake dele ficou uma porcaria gente estragaram o jogo mas o jogo original tá tá aí aqui para ser jogado e apreciado tá aí ó Spine Card aqui o manual a mídia aqui bem feita não só a mídia mas como a contra capa aí ó muito massa eu não vou falar muito porque o vídeo já tá dando 12 minutos e e ainda tem que mostrar aqui e você sabe todos os jogos da UdGamer vem com poste olha aí o posto é do garoto vou mostrar vou botar aqui e o último jogo que o Diego me enviou foi esse aqui ó para quem não conhece projeto de justiça é a continuação de do como é que é o nome cara eu projeto de justiça é a continuação de Rival Skulls isso agora lembrei Rival Skulls a continuação de Rival Skulls lá do Playstation os gráficos desse jogo esse jogo que saiu também bem lá no finalzinho do Dreamcast ele saiu em 2001 esse jogo aqui aqui ó compatível com VGA Box usa pouco do VMU usa quatro blocos né cara e esse aqui é um baita jogo de luta de três personagens muito combo combo aéreo é um jogo muito divertido inclusive já falei muito desse jogo aqui no canal tem muita muita coisa desse jogo aqui no canal é um dos meus jogos favoritos do do Dreamcast a mídia tá vendo aí ó a mídia muito igual a cheguei a mídia ó ó efeito ó tá vendo e chega reluzir cara muito igual original gente o trabalho do Diego aí pessoal tá nota 10 gente e só faltam os jogos de Saturno agora né Diego faltam os jogos de Saturno chegar aí porque o Saturno tá ali o Saturno tá filé só não tenho eu só não tenho o cartucho o cartucho de RAM mas os jogos ali que eu que eu jogo no Saturno é de vez em quando eu jogo no Saturn né eu jogo mais no Mega Drive e no Super Nintendo mas tá aí as últimas aquisições do de dezembro de janeiro deu que deu uma uma leve atrasada mas sim felizmente chegou para nossas mãos aí deu um probleminha mas deu tudo tudo certo no final e aqui como eu falei para vocês o vou afastar um pouquinho aqui ó o o pôster do do garou né para colar na parede para botar para botar em quadro aqui o pôster do do Bangaiô eu não sei como é que não sei se pronuncia assim mas é assim né aqui do que é no Spike show de bola essa arte aqui o show de bola mesmo e aqui a cara feia oposto da cara feia do Nemesis eu só achei que podia ter um escrito aqui Resident Evil 3 Nemesis ficaria mais mais legal porque essa cara feia aqui do Nemesis puta merda aqui o pôster do Projeto de Justiça lindo e aqui o mole que o Diego deu porque que eu falo mole porque esse olho aqui é o olho do Resident Evil Revelations 2 que é muito parecido com o olho que tem do Resident Evil 2 né cara mas é diferente sai aqui quem joga sabe né quem joga Resident Evil sabe que o olho do Resident Evil 2 que é o que é o olho do William Birk não é esse olho aqui né cara tá aí ó a qualidade do papel também é excelente né um papel fotográfico muito bonito os postres todos os jogos vêm com poste e infelizmente é no vídeo passado eu esqueci de mostrar para vocês o presente que o Diego me deu que foi um quadro do Marvel vs Capcom 2 né com 56 personagens que tem no jogo e Marvel vs Capcom 2 para mim é um dos melhores crossovers que a Capcom fez aí né né cara seguindo dos mais antigos que são excelente também né quadrozinho para pendurar ali a filé galera vou ficando nessa eu vou deixar para vocês aí todos os o site da old gamer o contato para vocês entrar em contato com com Diego todos os contatos aí WhatsApp o grupo lá do WhatsApp para vocês entrar em contato com com ele vou indo nessa valeu falou curta o vídeo aí se possível até mais fui